Vamos para as duas aí, vamos para a primeira hora. Bora lá então, vamos para a primeira hora, o pio está na frente. E volta! Solta aquela gargolera nossa, vai de lançar. Vamos! Valeu! Solta aquela gargolera nossa, vai de lançar. Vamos, vamos, here we go! Aé, galera! Vamos, here we go! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.